O ouro Sua Deusa adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, pois escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflante a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o paixão de Deus reconhecer O seu mato Você é precioso Mais algo que o ouro puro de eu vi Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas de onde eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, pois escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho Que reflante a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o paixão de Deus reconhecer O seu mato Você é precioso Mais algo que o ouro puro de eu vi Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair